A porta abre, a luz acende A malta grita, a malta sente Calor da noite, o corpo a arder Gritos são tudo a tremer Aquele palco só para mim Morena está a chegar Loucura no camarim Toda a gente a balançar E vem ela a banar Olhar doce, pele gostosa Creme no corpo para brilhar Vem para mim para me chamar Mal na cintura, a minha tela Morde o lábio desesperar Olha para a malta e grita alto João Carlos vai bombar E ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual A porta abre, a luz acende A malta grita, a malta sente Calor da noite, o corpo a arder Gritos são tudo a tremer Aquele palco só para mim Morena está a chegar Loucura no camarim Toda a gente a balançar E vem ela a banar Olhar doce, pele gostosa Creme no corpo para brilhar Vem para mim para me chamar Mal na cintura, a minha tela Morde o lábio desesperar Olha para a malta e grita alto João Carlos vai bombar E ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Ela põe a mão no ar E toda a gente já pirou Mal na cintura e na cabeça E a malta Ela dança a minha beira Estou louco, não é normal Ela põe tudo a saltar Nesta pista sensual Sensual Ela põe tudo a saltar Ela põe tudo a saltar Ela põe tudo a saltar E a malta E a malta Obrigado.